Eu quero mandar um abração para a galera do estado de Mato Grosso, sou de Morra do Garçal! Meu, quantos, quanto tempo de negócio, me conta assim, 10 segundos, fala! Eu entrei esse mês de novembro, dia 1º de novembro, e com 5 dias, meu presidente Daniel me fez tornar Marcelo!